Então vamos agora preparando para fazermos um exercício sobre essa parte 3 da palestra 202, que é o capítulo 12 do livro Criando União. E nós vamos ficar focando nas páginas 143 até a página 145, que falam sobre a importância da honestidade nas relações afetivas, amorosas, e que também sugere um caminho onde nós podemos olhar os nossos relacionamentos através de um novo processo mais evolutivo, através de um processo mais expandido. E eu sugiro realmente, eu gostaria de enfatizar que vocês realmente fizessem esse exercício, porque é importante que nós olhemos para isso de uma forma mais pessoal, do que impessoalmente lendo a palestra, lendo o capítulo do livro. Então a minha sugestão é que vocês dediquem um pouco do pessoal de vocês nesse exercício, para que vocês possam tirar proveito de tudo que foi deixado até o momento. Então vamos começar. A primeira coisa que eu queria orientar a vocês, como sempre eu faço, é pegar um papel, caneta, preparar, fazer um preparo para o seu processo. Então se esse não é o momento de vocês fazerem o exercício, ok, preparem-se, reservem uns 15 minutinhos, 20 minutinhos do dia de vocês, num momento onde vocês não vão ser interrompidos, onde vocês possam ter papel à mão, lápis à mão, onde vocês vão ter calma o suficiente, onde vocês vão ter calma o suficiente, onde vocês vão ter calma o suficiente, onde vocês possam aquietar-se por alguns instantes, fazer uma oração, ir lá para dentro, levar toda a atenção para a sua respiração e perceberem os seus processos internos. Quando vocês já estiverem se sentindo mais relaxados, quando vocês se sentirem que já podem começar o exercício, vocês colocam esse vídeo em pausa e depois, na hora que vocês já estiverem prontos, vocês rodam o vídeo novamente. Eu vou começar, eu vou continuar aqui para vocês terem o exercício todo disponível. Então vamos começando, olhando para um ensinamento que o guia nos deixa na palestra 202. Ele diz assim, só quando reconhecerem as suas próprias negatividades, só quando realmente tomarem posse delas, só quando finalmente assumirem responsabilidade por elas e não mais as projetarem sobre as outras pessoas, distorcendo a realidade imediata para que lhes seja possível fazê-lo, só então ganharão repentinamente um novo insight acerca do comportamento dessas pessoas. O que o guia nos coloca aqui é, só depois que eu realmente reconhecer a minha contribuição nas relações, as partes minhas que são negativas, é que eu realmente posso perceber quem é aquela pessoa, qual o comportamento dela e como que eu distorço, como que eu dou nó em pingo d'água na realidade, para fazer com que eu saia bem desse meu processo negativo. E ele continua assim, tanto quanto o fato de se tornarem capacitados a fazerem exposições honestas sobre si mesmos, o desenvolvimento dessa capacitação pessoal, que capacitação pessoal? Essa onde nós assumimos a responsabilidade pelas nossas próprias negatividades, também os libertará. Então, com esse tônus, eu vou deixar vocês aqui com a frase na tela, para que vocês possam refletir um pouquinho sobre ela. E então, eu gostaria que vocês revisitassem um assunto qualquer da relação de vocês, seja um parceiro atual, seja um parceiro antigo, alguma coisa onde vocês realmente perceberam que, no decorrer dessa palestra, vocês perceberam de que vocês culparam aquela pessoa, de que vocês puniram aquela pessoa por algumas coisas que elas vinham dando a vocês. Então, escolham uma situação dessas, procurem passar pela sua mente uma situação específica, onde vocês percebem que isso está funcionando tranquilamente, e separem, escrevam no seu diário qual a situação que vocês escolheram. Então, eu quero que você agora responda qual é a participação desse meu parceiro nessa situação que eu escolhi investigar. Ou seja, vocês escolheram uma situação qualquer da sua vida atual, passada, ou da sua parceria, do seu casamento atual. Comecem a perceber como que o seu parceiro ou parceira interfere, como é que ele participa nessa situação que vocês escolheram para trabalhar nesse exercício. Agora, eu gostaria que vocês olhassem para si próprios. Ou seja, nessa mesma situação, com esse mesmo parceiro, qual foi a sua verdadeira participação nessa situação que vocês estão investigando agora? Então, pensem, vejam, esse parceiro fez isso, 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 aquilo. Eu sei que eu coloquei a culpa nele, eu castiguei esse parceiro ou parceira, eu criei confusão na minha relação. Agora, eu já descobri bem como é que o parceiro trabalhava isso, como que ele fazia para acontecer toda essa dificuldade. Agora, qual é, nessa segunda pergunta, qual é a minha verdadeira participação? Como que eu fazia isso? Como que eu castigava o parceiro? Como que eu culpava ele e ele se sentia mal? Como é que isso acontecia? Descrevam isso no seu papel, no seu diário, para que vocês possam registrar tudo isso. Agora, então, eu gostaria que vocês entrassem em contato com o sofrimento. Que sofrimento o meu parceiro causa para mim, de fato, nessa situação? Ou seja, como que eu sofro nessa situação que eu escolhi em função do que o meu parceiro oferecia para mim? Como é que ele causava isso para mim? De verdade, com honestidade. Então, de que possíveis formas e maneiras você pode estar causando sofrimentos a esse seu parceiro ou parceira? Ou seja, qual é a sua parte? De que maneira você causa sofrimento a esse parceiro? Como que foi isso? Ah, você botava a culpa nele. Como é que ele se sentia quando você colocava a culpa sobre ele? Como é que ele se sentia abandonado na parte que não percebeu de que você também tinha situações onde você causava dano nesse processo? Como que isso acontecia? De que possíveis formas e maneiras você poderia estar também causando sofrimentos a esse seu parceiro ou parceira e ainda, por cima, colocando a culpa sobre ele, castigando, etc. Agora que você já deu uma boa olhada nesse processo através do ensinamento que nós recebemos no capítulo 12 do livro Criando União onde você acha que pode estar acontecendo algum erro nesse sofrimento que você sentiu. Nessa sensação de sofrimento que você sentiu como sendo causada por esse seu parceiro ou parceira. Onde pode... Que erro poderia estar acontecendo? Mesmo que você ainda não tenha certeza se é erro ou não. Mas como... Que possível erro poderia estar acontecendo nesse sofrimento que você acabou de relatar? Agora, respire um pouquinho. Dê uma espreguiçada. pegue as suas anotações releia tudo procure acrescentar alguma coisa se for o caso releia essas anotações feitas e procure por atuações negativas suas, ou seja as partes suas que você diz assim é, eu aqui aqui eu eu errei eu eu não não fui legal mesmo eu coloquei eu estava tirando eu estava tirando a minha cara para não levar tapa eu estava fugindo da situação procura ver isso procura olhar isso honestamente você com você mesmo e nessa situação procure esses lugares onde você talvez ao ler você tenha sentido uma certa angústia uma certa dor um certo sofrimento e perceba se essa dor e esse sofrimento se você já consegue saber de que lado ele acontece ou seja o que que foi causado por você ao seu parceiro ou parceira e o que que o seu parceiro também causou para você em função do que você causou a ele agora para cada uma dessas anotações que você fez procure olhar isso e delinear uma nova e mais proativa maneira de atuar nessa situação que você escolheu houve um caso aconteceu alguma coisa nessa sua parceria amorosa e você escolheu essa parceria essa parte da parceria amorosa para fazer esse exercício procure agora olhar para essa escolha que você fez e delinear uma nova e mais produtiva maneira de atuar nessa situação que você escolheu uma forma diferente é claro que isso já passou já foi no passado mas imagine que agora você poderia reviver isso que foi vivido por você com uma sabedoria a mais procure delinear procure visualizar procure ver como que isso essa maneira proativa podia acontecer que maneira proativa seria essa agora você poderia respirar mais algumas vezes ir lá pra dentro de novo ir pra aquele seu lugar conhecido de relaxamento e procurar visualizar o que você encontrou como sendo proativo na pergunta anterior visualize como poderia ficar a sua vida a sua relação caso essa nova maneira proativa viesse a ser escolhida no lugar da que você escolheu naquela época ou seja hoje você tem mais sabedoria hoje você precisa de mais recurso para lidar com a sua relação recursos que você não tinha naquela época que você não precisava daquela época com a relação do jeito que você tinha mas hoje você precisa de mais recursos procura visualizar como é que essa sua mesma relação poderia ficar se hoje você pudesse jogar nessa atitude que você escolheu para analisar na relação uma maneira proativa que pudesse mudar o processo dessa sua dificuldade nessa relação e então nesse momento onde você está mais relaxado e visualizando algumas situações bem melhores do que a situação que você viveu na sua relação naquele momento onde você ainda infelizmente você ainda não estava nesse lugar de hoje e eu gostaria que você percebesse de que talvez nessa visualização sua você tenha alguns aspectos que você ainda não consegue perceber como sendo algo que possa ser mudado então eu vou recitar junto com você uma oração que vem da palestra do guia do perto de número 201 ela diz assim eu não quero ficar nessa posição existem poderes dentro de mim que me fazem capaz de mudar e de me sentir bem e seguro em relação a essa mudança eu mereço essa mudança é um direito nato que eu clamo eu posso subsistir com bons sentimentos eu posso sustentá-los posso prolongá-los da mesma maneira que também posso sustentar a dor e o desapontamento quando necessários portanto eu agora decido não mais vibrar na mentira de que eu não posso aguentar nem sentimentos de dor nem sentimentos de bem-estar e se ainda existem áreas dentro de mim onde eu luto e me defendo contra os sentimentos de dor e de amor que são os de dar e receber amor o poder em mim pode se tornar consciente delas ele pode ajudar a elevar-me para cima da angústia que me foi trazida pela negatividade a negatividade desse campo de força e trazer um outro campo de força novo à minha frente eu rezo pelo poder pela crença pela fé e pela vontade de estar totalmente comprometido com o desejo de viver a minha vida de uma forma boa profunda e honesta agora vá voltando para cá expressando se for o caso percebendo tudo isso que você viveu fazendo algumas novas anotações se for o caso e eu gostaria também que você se lembrasse dessa frase que nós lemos lá na parte 1 desse estudo do capítulo 12 o guia nos coloca admitirmos as negatividades as nossas negatividades aquelas que nós atuamos em nossos relacionamentos sempre será um maravilhoso ato de amor e o guia coloca que o amor é a chave o amor é a chave de tudo para esse processo ou seja eu preciso através do amor abrir-me honestamente e corajosamente para que eu possa expor e admitir a minha parte negativa que vem dificultando as minhas relações para que eu possa criar relações cada vez melhores no meu futuro porque isso é um direito nato que eu tenho eu tenho meu futuro eu tenho de todas as minhas relações eu sou